Em meio a esse montante de tempestades que ocorrem nesse momento na região sul do Brasil o estado do Paraná na região do Pato Branco algumas horas atrás registrou um vendaval que trouxe uma grande quantidade de avaria O vendaval veio com uma severidade tão grande e acabou derrubando uma árvore você vê que a árvore foi segurada literalmente pela fiação dos postes aqui então indicando que provavelmente essa região está até sem energia nesse momento é realmente impressionante a quantidade de avaria que essa tempestade levou para lá a gente vê que aqui praticamente não sobrou nenhum telhado onde havia esses ranchos uma garagem não suportou a velocidade do vento e acabou literalmente vindo abaixo parte dela acabou literalmente vindo abaixo observe que a viga de sustentação dela foi literalmente abaixo devido a esse vendaval aqui você consegue observar a imagem triste do temporal que ocorreu por ali deixando o resultado extremamente desagradável aqui em uma residência ali na região de Pato Branco é possível observar que nós tivemos nada mais de elementos que a queda de um poste ou uma árvore sobre a residência que a gente vê com grande clareza por esse ângulo a gente consegue observar a princípio trata-se principalmente ali de uma árvore talvez um pé de eucalipto que tenha caído a quantidade de fragmentos no chão também chama a atenção isso aqui ocorrendo logo após a passagem então desse vendaval que obviamente através das imagens a gente sabe que foi um vendaval muito forte essa imagem retrata o vendaval que ocorreu por ali e trata-se de um evento que ocorreu por volta às 16 horas do dia de hoje literalmente transformou o dia em noite ainda é possível observar que nós temos uma boa concentração de instabilidades entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina o foco agora dessas tempestades é justamente nessa região aqui a gente consegue observar que em Santa Catarina nós temos linhas de tempestades embora sejam temporais isolados nós temos uma linha que vem ali do interior sentido ao litoral então muito próximo aqui a Rio Branco, Alfredo Wagner, a região de Florianópolis, Garopaba tudo isso aqui no meio de instabilidades essas instabilidades tem potencial para trazer até o granizo aqui a gente consegue observar também o mesmo tipo de cenário de instabilidade na região central de Santa Catarina a área do Paraná próxima à região central de Santa Catarina ainda também diante dessas instabilidades aqui a instabilidade é maior, tem um maior potencial de haver o tempo severo o radar meteorológico da última hora demonstra que nós temos muitas instabilidades inclusive com o potencial até mesmo do granizo em nível grande está caindo aqui a gente consegue observar os tons em roxo indicando a instabilidade mais forte muitas das vezes indicando o granizo de nível maior em vivas eu 禹... e me , com